Reserve um tempo para os cuidados pessoais, você não pode estar no seu melhor se você não estiver no seu melhor em primeiro lugar, tire um tempo do seu dia, todos os dias para rejuvenescer o seu corpo, para que suas células tenham tempo para se regenerar, quando você se sente equilibrado e completo, você tem pensamentos e sentimentos mais claros e pode acessar o tipo de pensamento que precisa para ajudá-lo a chegar aonde quer chegar, pensamento para hoje, reserve um tempo para você, para sua própria cura e rejuvenescimento, deixe a luz de cura fluir através do seu corpo e torne-se consciente de como é quando cada uma dos suas trilhões de células ganha vida, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.